O que é que você tá no shift de novo? Vamo no papel, vamo no papel que nós é macaco preto Nós é daqueles Lender mesmo? Maroto? Beleza, cabi veio junto Vamo que aqui é Confidute, tem que ser amigo Isso daqui é Black Ops Aqui é a Latifa Bom, a gente olha os feios de crono, então não manda o telefone não Me diz a telefone, não é que me pressione Aham, tem uma coisa A Riri morreu? Não, tá ali Não, não, não Se a Beyoncé que me tá dentro, Anitta, Beyoncé Isso daqui, quando eu for pra internet, acaba do YouTube parar Vinha me revive Vinha Nossa, pardia, eu te revivo Me revive, joga água Obrigado, seus puto, nunca mais vou falar com vocês É Ai, ai morri de novo, me revive Desculpa Vai dar que Eu aqui É Matei um Do Neymar O outro tá tentando esculpir Se escapar Acertei um Acertei outro, matei É gol Do Neymar Esculpa Bruno, um revive outro, Bele Hã? Um revive outro Bele A Bia também, tá Bia Eu matei esse preto Vai atrás do outro O outro tá ressuscitando o time todo dele, tá ligado? Acertei ele Ele vai morrer Tira ele morre Ai, ai, ai O Tira eu morro O Tira eu morro O Tira eu morro O Tira ele morre Matei Matei Chupa meu pau Seu filha tem uma puta É só Super Sprift de novo? Não, é grande Ai, que desiste Que que é esse? É tipo, tem turn Ah, tá Esse daí buga Porque os blocos caem Mas esse daí nem buga pra mim A Torbat Bruna, vem no cantinho Bruna, vem no cantinho Velha, Bia Vai ela também Segue, ó A Bia já sabe, ó A Bia nasceu sabendo o caminho Não é dentro da casa não, Bi Escondida ela nunca vai saber Sai correndo não aconteceu nada, você não viu nada, não tem nada de USB aqui, a internet caiu, caiu não, todo mundo paradão, nossa esqueci de escolher a equipe, sua equipe, perguntei o que é que? quem é que? quem não você é tipo número, com o qual é de coxadinha barata, tipo cintrauda na multidão igual a nada eu sei que eu tô lagado aqui eu sei que eu tô com o pete, eu tô com o pete, que eu tô com o pete, que eu tô com o pete aí olha aqui o cara, passando o motor aqui, aquele na puta A gente tinha lagado, todo mundo tava parado, tá ligado? Aí o cara apareceu muito turvo, assim. Isso daqui é o salbão. Foi mal, peraí. Você tá bom? Tá, tá. Agora tá baixo. Tá nada. Tá bom. Tá. Mais ou menos. Vai ver esse minigame, a gente mostra quem é o verdadeiro Dark. Tipo, quem ganha é o Dark. É assim, se é uma lula, você tira fogo de artifício da sua boca e fica no cu. Aí você mata as pessoas. Aí você tem uma pra outras lulas. Porque se é uma lula se aumenta, é que só tá... Porque o tiro é difícil no cu, entendeu? Assim, você é uma lula, você ficar no shift, você corre e você atira fogo de artifício em todo mundo. É que nem aquele negócio lá só com cebola, tá ligado? Tá ligado? Eu vou ficar uma sozinha. Eu não, eu pego todo mundo. É só galudão. Ô B, se segurar no shift, você corre. Ó B, aprendeu, ó. Eu sei que eu vou, eu vou, hoje eu vou pegar geral. Uma vez o placar ficou bugado, eu tinha ficado em segundo, aí o placar não contou. Aqui não ficou bravo. Você não ganhou os seus money, né? É, a única vez que eu joguei bem, eu fiquei em segundo, aí ele não contou. Aqui não contou. Eu fui horrível. E ó, eu aqui. E você? Não, não é você não. É um tal de William. Morre, William. Ninguém gosta de você. É William Bonner. E o Nelson Mandela. E o Marcelo Rezende. Cara, o Marcelo Rezende, deve ser o pai do Rezende. Que bom. Que os dois tem nome do Resident Evil. Matei essa gente. Tá ligado que ele só tá atrás de mim, né? Que isso. Que isso. Não vai atirem não. Não vai atirem não. Oh, dá pra sair da água voando. Sim cara, cê, cê não dá muito. Ó, ganhei. Eu sou verdadeiro Dark. Yep, GG, ó. Nossa, os cara. Os cara. Os cara sabe quando. Eu vou ser a vaca. Eu sou a vaca. Eu também quero ser a vaca. Vai logo na vaca então. Não é. Não cara, é do outro lado. É o vermelho. Eu também quero ser vaca. Você é uma vaca. Eu não sou vaca, sou vaca. Eu sou vaca. A Bia não é uma vaca. Eu sou a vaca. Eu não sou vaca. Eu não sou vaca. Eu sou a vaca. Eu sou a vaca. Eu sou a mamá, cara. Ai, eu vou cair da partida Pega meu leite aqui pra ver nele Eu não tenho papo, eu não tenho carregador Ô Bruno, me persegue lá Esse daqui é o dragão Tá aqui, ó, o Roby Tá vendo ele aqui, ó Aqui, ó Psiu Sim, ele tá parada Tô parado caramba, velho Ela escreveu parada Né, né Já contou isso uma vez aqui Biaaa Você tem cara de... Priscila Que invadião É só pra rimar Aham É sério Sei S2 Bia Ele te ama Ele quer casar um dia com você Ele vai ser o... Dark Bia Qual que é o seu nome mesmo? É... Dark... Ele vai ser o... Dike... Biaaa... Daí que caiu Daí que caiu Daí que caiu Bate nele Ele não merece a vida Aham Só vou falar que ele não merece a vida pro dragão Chega e mata ele Se fosse o senoinha, pai 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 É... É aqui Pai... Atire nos dragão Eita porra! Tanto esse dragão! Tanto esse dragão! Nossa, me atingiu! Puta a ponta! Batata! Eu vou ali porque tem batatas! Aqui tem batatas! Bora, B! Ai, caralho! Quase que me leva! Aqui, ó! Aqui tem batatas! Aqui é a vida! Caralho, o dragão passou aqui do meu lado! Ai, 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 ai! Quase, hein! Só bom! Puts! Isso aqui, pra mim, travou! Ah, tá de brincadeira, né? Eu morri! Na moral, eu morri! Eu morri! Aff, a Java caiu! Droga! Onde é minha língua? É! É! Quando você ganhar aí, você vai pro... Lá, pro quatorze, tá? Do quatorze, não! É! O... 50! É! É! É o Daik voltou! Nossa, tô ligando pra ele até agora! Bia, chega aqui! Bia, olha pra trás! O que que é isso? O que é isso? Eu vou com você, três-oitão! Olha que é o Três-oitão! não traquinas você não vai me matar né valeu traquina chega aqui filho nossa ele chegou chega aqui tenta pular eu te seguro pulou na casa ali ó em cima da casa aqui ó não não em cima da casa aqui ó aí tá vendo aquela casa pula aqui ó fica aqui em cima isso depois pula aqui depois pula aqui e eu fui demais pula ó cheque vixi vixi vai vixi vai vixi daí caiu nossa tô compartilhando a tela quase pera aí meu deus do céu para cara se é mentira tá aí pra elas colocaram daqui vai pra lá então sou arrombado veio chato eu fui tchau tchau não cheguei eu vou levar você lá em cima ou naquelas letras olha só ai ai foi demais meu deus meu deus desculpa ai oh quase em é agora eu chego aqui eu te seguro chego aqui que eu te seguro não é aqui tem como não pera ai e esse cara que tem uma vaca ai na cabeça vai ver o ó agora é pião todo mundo sai leva ela lá em cima não sei o que eu vou levar salame Agora estou indo para aí, vai, me leva, me leva, me leva lá, me leva lá, vai, vixi, peraí, ai, 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 cai, cai, é não, cai de novo, olha para cima, Mano, vamos ver o truque caindo ai Ai, ai caí Vou levar você no wall de novo Cara, me leva lá Ai, cadê o cara? Ei Mano, chega aqui Fica ai, eu já to indo para ai Se servir para acertar o pular Me leva lá, ali Olha esse mal Tipo, eu falo dos caras Me leva lá, bordão Então, eu vou levar você lá Adiós, o... 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 amaan E aí E aí E aí eu não consegui ele bateu a cabeça no bloco cara o que aconteceu com Dark? ele morreu não, ele está online aqui para mim vou trazer para lá vou jogar algo? o celda não da parte sem entrar no game ninguém o meu pet, ele mudou de nome prezou e toma sim, gastei todo o meu money espera aí, isso gasta money? ai, entendi porque eu pedi todo o meu money ai Fifi, estou sem money não, espera aí então, é da barra é, barra é, parte livre sim, isso mesmo é parte ... ... ... ... ... eu não sai da saída não como que sai? ... ... ... ... É livre mesmo? Manda parry pra mim Tipo, manda qualquer parry Manda parry para mim agora Tipo, pra ele se descer Não sei lá Game É... Tá aqui, ó Qual que é o seu nome mesmo? É, tá Aí pronto, acertei Acho que não deu tempo não, tá? Manda aí de novo Tipo... Tá Ah tá, esqueci o S Nossa, só... Só um game escuro Teclado ruim Pronto, acertei Tá Entra agora algum minigame Qual minigame você quer? Eu falei Acho que eu sou o líder Tá, tô indo aqui É... Es... Dragons Eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó Oi, 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 oi Eu tô aqui Eu tô aqui, ó Tinha, duzentos E oitenta e quatro Agora só tem oitenta... Oitenta e quatro Maldito traquinas Faltam dois Faltam quatro Faltam nenhum Já passou do limite Eita Bom, daí que tá olhando por você, né? Não, ele saiu agora Não, ele morreu, ele morreu Ele acabou de ser assassinado Por Douglas Vou se ver lá em cima Cai Aletou Proteja-me, proteja-me Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Afasta, ó Se tá brilhando assim É melhor você afastar Porque o VIP que tá fazendo isso Putz, esse cara tá bem na merdinha Essa menina aí Olha só na onde que ela tá Morreu Bora, bora Era aqui logo que a gente tava 50 Peraí Vamos mixar aí Peraí Peraí A pessoa tá aqui Ta Entrou aí Ah­ Esse é o Super Spliff Time ou não? Você que sabe Sei lá, você quer? Também não, vixe Né? Porque são 4 horas da madrugues Não sei Esse daqui é o TNT, é? Não, é? Não, não é não Ai, socorro Eu sou trouxa Tá atrás de mim e morreu Tô atrás de você E a... É time ou não? Sim, tá Você tá morrendo de fome Bate-me, bate-me, bate-me Bate em mim Não, peraí Não, é só quebrar o chão Disfarça Tô, caiu? Tu caiu? Bicho Ai, caí, ai, caí Tô no ultimo Ai, 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 ai E esse racão aqui, ô, seu pokémon Nunca gostei desse pokémon rascada Ah, eu vou morrer Nem arrancar esse tio ai não né? Ah É, daqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Make, make que eu buguei. E ele te mandou um beijo.